Então vamos nessa Zizo Ó, pequena homenagem aí dedicada a galera que percorria a 101 E com certeza era querido por todos e fã do DJ também Aí não esquecendo aí Da classe aí galera que representou aí a cidade de São Joaquim Por todo esse nível de Brasil, né? Em cima de Cargueiros Um dos integrantes que representou muito bem a City aí, né? É o tio Nino Nosso amigo Galego também Primeiríssimo do cansado, hein? Percorreu muito essa linda bela galáxia aí Hoje que pena que tá no andar de cima, hein, Miguel? Hoje tá namorando com Deus Essa é a homenagem a galera do andar de cima O Pindurico aí também, né? Já percorreu muito esse nível do Brasil Desceu muita serra, subiu muita serra, muita curvaíada Lembrança também do baixinho aí Bochecha Bom dia nós se acha por aí, Miguel Bom dia nós se encontra no planeta, né? O Betinho também O Osni também É uma faixa de indicação, a galera cantar de cima aí A hora dessa tá lá Olhando e aplaudindo a gente, hein, Miguel? Deus te põe no bom lugar, galera PKS, muito obrigado por que essa galera fizeram por nós Representou a cidade de São Joaquim Por todo esse lindo e velho Brasil E agora tá assistindo a gente aí Não dá nada não, Miguel Bom dia nós se acha no planeta Bom dia nós ainda falo assim Tudo de bom Essa foi uma homenagem A galera cantar de cima Só restou lembrança, hein, galera? É a galera que representa dia 2 de novembro Dia dos finados, Miguel A homenagem dedicada ao tio galego, a rapaziada aí O homem que colocou nosso amigo cansado no mundo Ensinou o Beabá, hein, a regra do bem viver Hoje aí tá no segundo andar, mas não tá nada não A vida tem um começo, meio e fim Que pena que o fim dessa galera já chegou No dia da chamada não tem escape, hein Falou, galera? Falou, galera! A galera que não participa Tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!